Convido você a conhecer a loja Sem Limite Têxtil, está situada Rua Juli no número 166 no Brás São Paulo Todas as informações de compra e envio está no box de informação Desejamos uma excelente compra a você O Crepe Duna é um tecido leve, delicado, fluido Com ele você consegue desenvolver peças incríveis como pantalonas, vestidos, blusas, camisas Que ficam super bonitas Ele possui esse amassadinho com aspecto anahoga Fica super incrível, ele é super charmoso Possui um metro e meio de largura Aqui você vai encontrar diversas cores A composição dele é 100% poliéster Por apenas R$ 15,90 no metro E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil Você consegue desenvolver uma coleção bicolor ou tricolor E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil E por ele ser um tecido com diversas cores aqui na loja Sem Limite Têxtil Chegaram diversas cores no Tricoline Composição Mista na loja Sem Limite Texto. Aqui você vai encontrar, esses tecidos são ótimos para desenvolver camisas, vestidos, ele não amassa como o Tricoline tradicional que é 100% algodão. A composição dele é 90% poliéster e 10% algodão. Então por isso ele possui essa vantagem de você confeccionar uma peça para outono e inverno e sempre ficar aquecido. Ele possui 1,5m de largura por apenas R$ 12,90 o metro. Qualquer dúvida eu peço por gentileza solicitar pelo WhatsApp que está na tela. Aqui eu já estou mostrando o contraluz para que você possa verificar a transparência do tecido. Lembrando que no box de informação contém as informações de compras pelo WhatsApp e envio também. Lembrando que no box de informação não é muito importante. E aquele vestido que você estava aguardando para confeccionar com o chifão estampado, aqui na loja você vai encontrar diversas estampas. É um tecido de composição 100% poliéster, possui 1,5m de largura por apenas R$ 10,90 o metro. É um tecido super leve, fluido, bem transparente, você consegue ver até a mão. Então ele precisa de um forro de acordo com a peça que você irá confeccionar. Qualquer dúvida eu peço por gentileza que entre em contato no WhatsApp que está na tela. E para as pessoas que gostam de estampas, você consegue desenvolver estampas com estampas, como essa aqui floral com um poás, animal print com listras. Isso vai de acordo com a criatividade que você quer desenvolver a sua coleção. E para as pessoas que gostam de estampas, você consegue desenvolver estampas com estampas com estampas com estampas. O Tool Illusion é uma tela delicada. Aqui você vai encontrar diversas cores, como marrom, preto, tons coloridos e neutros. Sua composição é 100% poliéster, por apenas R$ 7,90 o metro. Viscose lisa é um tecido com cores vibrantes. Aqui na loja Sem Limite Texto, você encontra diversas cores para você desenvolver aquela coleção leve e delicada, com fluidez. Com ele você confecciona vestidos, calças, shorts, conjuntos, camisas, kimonos. Ele possui 1,5 metro de largura. A composição é artificial, 100% viscose, por apenas R$ 12,90 o metro. Lembrando que tem viscoses lisas e estampadas na loja Sem Limite Texto o ano inteiro. Música 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 Atendendo o pedido de uma inscrita do canal, solicitou no último vídeo, os tricolines estampados. Aqui estão as estampas, são tecidos de excelente qualidade, não desbotam. São tecidos 100% algodão, possuem 1,5 metro de largura, por apenas R$ 15,90 o metro. É um excelente tecido para você desenvolver peças para o verão, por ele ser 100% algodão, peças infantis, decoração, costura criativa e uma infinidade de produtos. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato no WhatsApp que está na tela, ou você também pode conhecer a loja física que está situada, Rua Jolie, no número 166, no Brás, São Paulo. Música 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 O Linho Fresh é um tecido que veste todos os corpos, infantil e adulto, feminino e masculino. Com esse tecido você desenvolve peças casuais e peças mais sofisticadas, deixando o look super elegante e sempre moderno. Esse linho possui 1,47 de largura, a composição é mista, 40% viscose, 30% poliéster e 30% linho, por apenas R$ 18,90 o metro. Muito importante direcionar um tecido para diversas áreas, para que você possa ter uma excelente criatividade, não direcionando apenas para o look feminino. Ou seja, neste caso você pode usar ele para uma calça alfaiataria masculina, uma bermuda masculina. E o mesmo tecido você pode desenvolver um vestido para uma criança e assim você consegue desenvolver variedade de produtos com o mesmo tecido. Música 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 Deixo minha super gratidão a todos por acompanhar o canal e até o próximo vídeo. Música